Boa tarde. Bem-vindos, bem-vindas, todos e todas. Eu queria chamar aqui meus colegas André e Fernando para compor a mesa. O professor Virgílio Afonso da Silva, agradecer o convite por estar aqui hoje. Professor Oscar, para a gente começar e não entrar muito aí no tempo, e cumprirmos a nossa agenda. Esse seminário vai estar sendo gravado, então eu preciso falar aqui algumas palavras. As manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas, convidados que participam dos eventos e transmissões online, representam exclusivamente as opiniões dos seus autores, não necessariamente a posição institucional da FGV. Enteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento de forma espontânea, e com isso autorizam o uso de seu nome, voz e imagem, além de ceder os direitos autorais patrimoniais relativos à sua exposição para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Para seguir com essa transmissão, pedimos que se manifestem verbalizando ou sinalizando a sua concordância. Esse é o primeiro aí de uma série de seminários que as escolas de direito e a escola de economia da Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo, estão organizando. Em um mundo cada vez mais interconectado e complexo, as incertezas e os desafios globais têm impactos significativos no Brasil, exigindo uma análise aprofundada e multidisciplinar para orientar a tomada de decisões. Seu às suas respectivas missões, a Escola de Direito e a Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, tem a honra de apresentar os seminários FGV, Direito SP, FGV e ESP, no qual a gente vai estar discutindo os desafios e alternativas para o Brasil, postos pela atual conjuntura. O evento de hoje pretende colocar essas questões, enfim, para a gente discutir o papel do Supremo Tribunal Federal. Eu, André e Fernando, a gente vai falar rapidamente agora no início, depois eu passo a palavra para o professor Virgílio e para o professor Oscar, e a gente abre aí para o público para a discussão. Acho que a escolha, esse é o primeiro dos seminários, e acho que a escolha é a gente discutir e pensar um pouco quais são os desafios do Supremo Tribunal Federal. Não é de hoje que o Supremo tem sido protagonista na arena política brasileira. Para além das suas funções instrumentais, simbólicas e as suas funções políticas, seja na garantia de direitos, seja na manutenção do sistema político, o Supremo e os ministros têm participado de forma cada vez mais ativa. Dito isso, não é mais, enfim, a gente não consegue mais olhar para o Supremo Tribunal Federal simplesmente como mais um canal aí de representação de interesses em uma democracia consorciativa. Mas, como nos coloca a minha colega professora Heloísa Machado, também como um agente de desestabilização política e institucional. Na minha avaliação individualmente, enfim, eu acho que tem vários fatores que contribuem para esse cenário. De um lado, o rol de competências do Supremo Tribunal Federal, então, quanto tribunal constitucional, quanto um tribunal especializado de foro privilegiado ou uma instância recursal. A gente não pode esquecer também da reforma constitucional, da emenda constitucional 45 de 2004, que promoveu uma centralização judiciária e uma centralização burocrática disciplinar por meio do Conselho Nacional de Justiça. Para além disso, a gente tem uma exposição cada vez maior, uma exposição pública da instituição e dos seus ministros individualmente. Então, algumas perguntas que a gente coloca aqui é como é que, diante desse cenário, a gente pensa a instituição, a gente pensa o comportamento dos juízes, a gente pensa a agenda de controle de constitucionalidade do tribunal. É um pouco essas as minhas provocações iniciais para o debate de hoje. Vou passar a palavra para o André. Obrigado, Luciana. Boa tarde a todos e todas aqui. A alegria estar todos e todas aqui presentes. Eu vou falar rapidamente sobre essa ideia desse nosso seminário e não tanto no STF, que eu acho que seja de todos aqui o menos capaz de falar alguma coisa interessante, embora hoje em dia dá vontade de adaptar sobretudo no STF. Muitas coisas, mas vou me ater aqui. Mas, principalmente, falar do sentido agora desse nosso encontro, desse nosso debate. que, estando ao lado do professor Oscar, o diretor da Escola de Direito, é uma felicidade agora estarmos no mesmo prédio, as duas escolas. Então, isso já é uma oportunidade para a gente estreitar, certamente, fisicamente, agora os contatos, e, com isso, intelectualmente, culturalmente, espiritualmente. Mas, também, eu acho muito, não sei se coincidência ou talvez desígnio, de acontecer este primeiro evento de abertura no ano em que os vencedores do dito prêmio Nobel de Economia, que é o prêmio do Banco Central da Suécia em nome, em homenagem a Alfred Nobel, ser de dois economistas que passaram a vida trabalhando em instituições. A importância de instituições para o desenvolvimento econômico, para o crescimento econômico, etc. Então, eu queria dizer que, na verdade, hoje, há muita discussão em economia, ou mesmo nas discussões dos debates acadêmicos em economia, as instituições são, hoje, tópicos, elementos, questões que estão na linha de frente das discussões. Há uma geração anterior a mim, então, vou falar um pouco de economia aqui só, mas uma geração anterior a mim, a turma que foi treinada nos padrões tradicionais de treinamento das universidades americanas, por exemplo, dos anos 70, 80, se abstraía muito instituições. Então, a ideia de que o funcionamento dos mercados, não se falava muito, você podia abstrair, então, a economia, como se, em termos de análise, você podia abstrair, analisar o funcionamento dos mercados, abstraído das instituições, dos contextos, etc. Era uma maneira de treinar as pessoas a abordarem as questões. Mas, obviamente, implícito está que as relações econômicas estão imbuídas de normas sociais, de instituições, de contextos, etc. E essa, digamos assim, essa abordagem de trazer instituições para dentro da análise econômica veio vindo, e talvez o maior marco disso seria o primeiro Nobel sobre isso do historiador, do economista Douglas North, que ganhou o Nobel de Economia exatamente por trazer a importância das instituições para a economia e para o desenvolvimento econômico. E, grosseiramente falando, seria instituições, o conjunto de marcos legais, mas também de normas sociais, ou um conjunto de, vamos pensar, de elementos, características interpessoais que colocam restrições nas interações das pessoas. Então, esse conjunto de restrições, é assim, então, que ele analisava, propunha nas instituições, é um conjunto de restrições das interações. Então, ela cria todo o arcabouço de incentivos para as decisões dos indivíduos. Então, você pensa bem praticamente em termos de desenvolvimento econômico, o conjunto de incentivos para investimento, para tomada de decisões, para alocações de recursos. Então, à medida em que você tem um sistema de incentivos como esse, que pode gerar alocações ineficientes, você pode não permitir crescimento econômico. E toda a questão, então, na literatura ficou na discussão de como ter instituições que sejam conducivas a crescimento econômico, a desenvolvimento econômico, etc., ou como é possível persistir em instituições, digamos assim, não eficientes. Então, essa ficou a discussão e o Acemoglu, James Robson e o Simon, que ganharam o Prêmio Nobel esse ano, eles deram um cassinho a mais nessa discussão, argumentando de que pode coexistir em certas sociedades instituições virtuosas para o crescimento econômico, para o desenvolvimento econômico geral, instituições extrativas, que, na verdade, acabam sendo não conduzidas a crescimento econômico, e elas podem persistir e existir gerações atrás de gerações. Então, eles fazem várias discussões sobre isso, o que traz ao nosso ponto de existência, aqui no Brasil, de que conjunto de instituições nós temos que são ou não, ou podem ser ou não, conduzidas ao desenvolvimento econômico. E isso tem a ver com a estrutura de incentivos que se estabelece. Eu fiquei curioso com o que falar nisso hoje, Oscar. Então, eu lembrei dessa distinção de instituições extrativas e virtuosas e voltei para um livrozinho que é um pouco grosso, mas se lê muito levemente, que é o Why Nations Fail, do Acemogo. E lá eles têm vários exemplos de que instituições, países com instituições extrativas, que permaneceram desse jeito e o país colapsou. Então, eu vou dar vários exemplos da Ásia, da África, etc. Países que instituições se tornaram virtuosas, ele começa com o exemplo da Inglaterra, etc., Revolução Gloriosa, e foi, 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 e foi para o crescimento econômico. Mas ele, esse é o capítulo que eu voltei a ler, em que ele dá alguns exemplos, poucos eles acham, mas tem alguns, de países que tinham instituições extrativas que passaram de alguma maneira mudar para instituições menos extrativas de renda, de, né, de uma elite que domina o país e fica extraindo renda de todos os demais, para mudanças institucionais e ter novas instituições, transformações de, para mudanças institucionais mais inclusivas, com instituições mais inclusivas, com sociedades mais inclusivas. Ele dá alguns exemplos dos cinco países, vou deixar vocês curiosos com os cinco, vou falar de um. Ele dá o exemplo de Botsuana. E Botsuana, eu não sabia, tudo que eu sei de Botsuana é desse capítulo, mas tem um ponto curioso. Ele, ele, independência de Botsuana dos anos 60. Botsuana, não sei se, localizou no mapa ali em cima da África do Sul, e Botsuana, de acordo com esses autores, era formado por algumas tribos e tinham grandes líderes dessa tribo, mas já tinham, desde então, algumas instituições muito participativas, em que a tomada de decisão desses líderes era, de uma certa maneira, consensuada na assembleia dessas tribos. Tinha pressão da ferrovia inglesa querer passar por lá, eles ficaram desesperados porque o dono da ferrovia inglesa, que o seu nome não queria tomar a terra deles, eles correram para a Inglaterra e fizeram um acordo com, isso no século XVIII, fizeram um acordo com a C19, perdão, com a Rainha Vitória, Rainha Vitória, tudo bem, o trem passa, mas a gente não mexe em vocês. Ficou assim, em 1960, tem a independência de Botsuana. Você tem a independência de 1960, tem os partidos formados, tem um partido principal que é o partido, agora, Partido Democrático de Botsuana, tem dois líderes. Esse partido que eles formam coalizão, fazem a independência e aqui que eu acho que está a chave. Em 1970, eles acham mina de diamante. Não sei quem estuda um pouco recursos naturais em economia, sempre dá um frio na barriga quando acham uma grande fonte de recursos naturais, porque é uma bênção e pode ser uma maldição. Depende de como você crie instituições para extrair essa riqueza e distribuir nas sociedades. Se você vai consumir, se você vai investir, etc. Poucos países tiveram sábias decisões. Botsuana teve. Em 1970, eles criaram. Então, quando descobriram isso, passaram uma lei em que nacionalizaram o subsolo, todas as minas para não ter briga e que criaram, que nem o exemplo da Noruega, parecido, uma maneira de como extrair essa riqueza e como formar essa riqueza onde aplicar. E aplicaram em educação, em educação da história. Os autores dizem, então, que é possível fazer transformações de instituições distrativas para instituições virtuosas e você precisa mais ou menos de três elementos. E com isso eu vou terminar. Primeiro elemento, você precisa, obviamente, ter um contexto mais ou menos de instituições prévias que permitam essa transformação. Então, esse contexto dessas instituições pré-inglesas, digamos assim, de tomadas de decisões dessas tribos através de participação, de assembleia, etc. Isso existia. Segundo, segunda coisa, você precisa ter uma circunstância que vem e provoque essa mudança. No caso, foi a dependência que causou isso. E terceiro, aqui ele bota, você precisa ter sorte. Você precisa ter sorte porque você precisa, ocorreu que esses dois líderes, não esqueci o nome deles agora, são esses dois líderes que fizeram essa coalizão e fizeram esse plano, vamos fazer uma democracia aqui em Botsuana e vamos fazer, quando chegaram, descobriram essa mina de diamante, resolveram fazer essas instituições, convenceram o parlamento de passar essa lei até hoje. Eles tiveram sorte de ter esses dois líderes que pensaram muito mais do que um Mobutu ou qualquer outro dos países vizinhos que criaram, a partir da independência, instituições extrativas do seu país. Então, circunstância, passado, que ajude isso, circunstância e sorte. Pois bem, eu quero dizer que a gente está iniciando esse nosso debate todo, já tem um passado da escola de economia, um passado da escola de... Nós temos a circunstância de um prédio novo e temos a sorte de iniciar o debate com Oscar e com Vigília, que eu acho que aí a gente entra no ciclo virtuoso dos nossos seminários de uma forma maravilhosa. Então, eu queria dar as boas-vindas a vocês que querem participar desse nosso debate, dessa nossa conversa e pensar como nós, no século XXI, podemos transformar as nossas instituições para serem mais inclusivas e mais virtuosas para o desenvolvimento social. É isso que eu espero aqui desse nosso encontro, Oscar. Obrigado. Eu tenho que falar porque eu sentei na mesa, então eu vou falar. Boa tarde, boa noite a todas e todos. Então, nós estamos, eu, o Portela e a Luciana, agora nós estamos encarregados de organizar essa série de debates. Estamos tendo alguma dificuldade em confirmar alguns convites que a gente anda fazendo. Então, nós temos vários temas de intersecção entre direito, economia e ciência política, que eu sou aqui o representante da ciência política no prédio, por enquanto, eu e algum outro grupinho aqui. Então, é só dizer que nós vamos organizar esses debates, estamos pensando em temas, convidados, estamos abertos, obviamente, a receber sugestões, temos pensado algo sobre a eleição americana, tentar atrair alguém que viesse dos Estados Unidos para falar, crise da democracia, não conseguimos ainda sucesso. Temos já, está confirmado o nosso cenário ou ainda não? Está confirmado a pessoa. A pessoa está confirmada, mas a data não está, então é melhor não dar o nome da pessoa, porque, se não, de repente, a pessoa volta para trás. Então, aproveitando aqui, só rapidinho, eu não vou tomar conta do tempo dos colegas, mas, já que o André se referiu ao livro do Acemoglu e o Robson e dos casos de sociedades extrativas transformadas em sociedades democráticas, o último capítulo é sobre o Brasil e o Brasil é o caso exemplar de transformação de sociedade extrativa para a sociedade democrática. Eles deram com os burros na água aparentemente, mas, inclusive, nos outros livros, dois que eles escreveram, o Brasil não aparece sequer no índice onomástico. Melhor esquecer o Brasil. Mas, o último capítulo deles é absolutamente auspicioso. sobre o Brasil. Quando o Cristo o Redentor estava voando. E a outra coisa que, dado que o André se referiu, Botsuana é um país que faz parte do meu livro, com Adam Schvorsky, José Shebubi e Michael Álvarez. Botsuana é um país muito específico, porque o partido político nunca havia perdido uma eleição. Para nós, ele não é classificado como democrático, porque a regra de alternância não tinha sido nunca testada. A gente não sabia se, quando o partido perdesse, teria que passar o poder. Nessa semana, eles foram derrotados e passaram o poder. Significa que nós vamos ter que reclassificar Botsuana. estamos realmente lamentando essa decisão dos líderes de Botsuana, a despeito do entusiasmo do André com o Botsuana. Então, essa é a nossa proposta, discutir temas relevantes para a agenda do país e internacional. Cumprimos nosso trabalho, vamos deixar os membros da mesa à vontade. Eu vou passar a palavra então para o professor Virgílio. Vou deixar o professor... Vai ficar aí para coordenar ou não? De repente, o Virgílio não para de falar. Mais uma vez, Virgílio, muito obrigada e aceita o nosso convite. Obrigado, Luciana. Boa noite a todas, boa noite a todos. É um prazer estar aqui nessa série e ser o primeiro nessa série. Eu sei que não foi de propósito e era para ter alguém em outubro que desistiu, mas o fato é que eu sou o primeiro. Então, obrigado, é um prazer, é uma honra. Obrigado não só à Luciana, mas também ao André e ao Limongi. Eu sei dos nomes aqui, só dois nomes, é como no STF, você pode ter um nome longo, mas eles cortam para dois, só o Oscar, o Oscar tem nome de presidente da república, não sei. O resto, todo mundo viram dois nomes. Então, vamos lá. No convite que eu recebi, escrito, a ideia aqui era refletir, debater alguns desafios institucionais do Brasil nos próximos anos, especificamente nesse caso aqui para o STF. Eu sempre tenho dúvida se eu tenho algo ainda a falar sobre desafios institucionais do STF. Eu estava conversando com a Luciana, por coincidência, hoje à tarde, eu terminei de escrever um artigo, o artigo mais recente, sobre um livro, manuscrito de 1876 que tem na biblioteca da Faculdade de Direito da USP, que é um curso de Direito Constitucional anotado por alunos em 1876, administrado por um professor que ninguém mais lembra, chamado João Teodoro Xavier, professor da Cátedra de Direito Natural, dá para esquecer mesmo. Fazia tempo que eu não tinha tanto prazer em escrever um artigo de que o passado não tem tantos desafios, desafio é coisa do futuro, o passado está atrás, mas eu não vou mudar de área, vou continuar no Direito Constitucional, eu vou continuar falando sobre o STF, de vez em quando eu volto ao século XIX, não sei. Vamos lá. Eu selecionei para falar hoje aqui um aspecto muito específico do STF, talvez muito específico, excessivamente específico, não tenho certeza, mas que eu acho que é central como a gente fala do Supremo Tribunal Federal como uma instituição. E é um tema com o qual eu tenho me ocupado já há quase 20 anos, que é o processo decisório do STF, mas ele envolve muito mais do que isso. De uma certa forma, eu comecei, o primeiro trabalho, a primeira vez que eu falei sobre isso foi em 2006, sobre o processo decisório do STF, sobre a individualização do processo decisório. Naquele momento, isso era um tema acadêmico que não tem muito o que fazer, ficar arranjando coisas, inventando coisas. E aí eu lembro, um pouco mais para frente, eu fiz um trabalho também nessa área com entrevistas com o ministro do STF, entrevistei vários ministros, publiquei vários desses resultados, e, por coincidência, num dos episódios, por assim dizer, da história oral do STF, coordenada pela Fundação Getúlio Vargas, tem uma entrevista com o Peluso, em que eu sou citado nominalmente, e ele falou assim, ah, o Virgílio está fazendo lá uns pesquisas, isso não vai dar em nada, isso é uma bobagem. Ele não fala com essas palavras, ele é mais educado, mas basicamente é, bom, isso não é assim, nada vai mudar nesse mundo. E, de certa forma, tem quase um sentimento de vingança do acadêmico, porque eu acho que esse é um tema cuja importância só tem aumentado e deixou de ser algo que é percebido só por acadêmicos, vamos discutir o processo decisório dessa instituição, passou a ser percebido por todo mundo, inclusive pelo Congresso Nacional. E eu acho que essa variável pequena, como o STF toma, não é tão pequena, mas como o STF toma as suas decisões, ela tem circulado o tempo todo às vezes encoberta por outras questões, mas no noticiário que vai muito além da academia e da política. Eu queria começar com o editorial da Folha de São Paulo, já não tão novo, é do ano passado, novembro do ano passado, tem quase um ano já, do final de novembro do ano passado, mas o tema continua sendo atual, naquele momento estava sendo discutido no STF, não, no Senado Federal, a PEC propõe algumas mudanças sobre as decisões monocráticas do STF e tal, agora está na Câmara, e a Folha de São Paulo escreveu o seguinte, entre outras coisas nesse editorial, ao STF, que tem razão de se orgulhar de sua atuação no governo Bolsonaro, falta humildade para perceber que sem autocontenção continuará fornecendo a melhor munição a seus inimigos. Tenho as dúvidas que o problema seja de autocontenção. Eu acho que o STF continua fornecendo munição aos seus inimigos, mas não só por questões substanciais, porque quando nesse editorial se fala em autocontenção, é deixe de decidir algumas coisas, deixe alguma coisa para o Congresso, essas pautas não são suas, mas eu não acho que seja só uma questão substancial, eu acho que é uma questão de organização da instituição. E eu achei interessante quando a Luciana apresentou aqui o tema, ela falou assim, o Supremo e seus ministros. Essa é uma frase que praticamente em nenhum outro país do mundo faria sentido. A Suprema Corte dos Estados Unidos e seus juízes, o Tribunal Constitucional da Itália e seus juízes. é o Tribunal Constitucional da Itália, é a Suprema Corte dos Estados Unidos. É óbvio que são compostos por juízes, mas eles não têm nenhum papel muito relevante, eles têm um enorme papel, mas não muito relevante para fora da instituição e sozinhos para fora da instituição. Eu acho que isso é um sintoma. Então, o processo decisório do STF não costuma passar pela cabeça das pessoas quando o assunto é fortalecer a instituição Suprema Tribunal Federal. Eu acho que isso é um grande equívoco. o STF tem, muita gente sabe disso, talvez os ministros, eu não tenho certeza, mas tem um processo decisório disfuncional que não só prejudica a sua imagem, mas também a força do STF como instituição. E eu acho que isso, eu gostaria de abordar alguns aspectos dessa afirmação. Então, o STF, em primeiro lugar, é um tribunal individualizado e indivíduo não é instituição. Então, não há quase nenhum dia em que alguma decisão tomada por algum ministro do STF, ou seja, manchete nos jornais, discutida em redes sociais, revistas, redes de bar, todos os dias a gente fica sabendo o que determinado ministro decidiu e as reações são sempre imediatas. são vários os fatores que potencializam esses poderes individuais dos ministros e da ministra do STF em detrimento do coletivo, da instituição. como eu falei, eu tenho escrito sobre isso já há algum tempo, eu queria mencionar alguns deles, uma pequena lista de fatores que potencializam essa individualização do STF, e eu não vou, obviamente, abordar todos eles, vou abordar um ou dois só, que são os mais salientes e os que estão sendo discutidos hoje em dia no Congresso Nacional. Então, o STF, o relator é o responsável por uma decisão, por fazer um relatório e um voto, ele não divulga o seu relatório. A deliberação no STF, na verdade, não é uma deliberação, é uma leitura de votos sempre na mesma ordem. A presidência do STF tem um poder absoluto de pauta, a não ser, claro, no plenário virtual. O relator tem um poder absoluto de bloqueio de agenda. O relator decide monocraticamente em várias circunstâncias. Ministros podem interromper julgamentos a qualquer momento, por meio de pedido de vista ou de destaque. Falta colegialidade no processo decisório, ouvir os demais, mudar de opinião, etc. Há muita exibição midiática, não só porque as sessões são transmitidas, isso é só uma faceta, e hoje em dia talvez não seja nem a principal, na passada ela foi a principal, mas porque os ministros buscam a mídia. Não é simplesmente a gente transmite, eles buscam individualmente a mídia. E, por fim, há excesso de votos individuais, mesmo quando eles não acrescentam absolutamente nada à decisão final de determinado caso. Então, a minha preocupação hoje aqui que vai guiar essa minha exposição é a gente pode resumir talvez na seguinte frase, no STF seus integrantes são mais importantes do que a instituição. Pronto. Desclamação. São eles que estão nos jornais, são eles que estão na boca do povo, são eles que são da fúria das pessoas, do controle ideológico de outras. Isso talvez seja, não posso afirmar com certeza, mas talvez seja único também no mundo. Se tiver um ou outro tribunal que consiga achar ah, achei um tribunal parecido, não muda muito, continua sendo a exceção. Então, a minha fórmula é razoavelmente simplória, que é quanto mais poder individual, menos instituição. Simples, não tem muita ação nisso. Dito de outro modo, ministros individualmente fortes indicam um tribunal institucionalmente fragilizado. e tribunal institucionalmente fragilizado, é presa fácil para várias pessoas que querem atacar o STF. Eu queria abordar três aspectos disso aqui. A primeira é a PEC, que tramita no Congresso Nacional sobre decisões monocráticas. A segunda é uma tensão que existe entre fortalecer a instituição e ao mesmo tempo ter filtros eficientes para desafogar o acervo. A gente vai ver que, na verdade, essas duas coisas que, na minha opinião, são positivas, ou seja, fortalecer a instituição e desafogar o acervo, diminuir essa quantidade monstruosa de ações a serem julgadas, elas são positivas, mas elas demandam ações que parecem que são contraditórias e mutuamente excludentes até. E a terceira é como tentar melhorar essa instituição, como tentar melhorar esse processo decisório, sem mudar o processo decisório. Adiantando aqui, a gente não vai mudar nada. Então, o primeiro ponto é a PEC das decisões sobre decisões monocráticas. Então, todo mundo sabe que, tramitando com o Congresso Nacional, uma proposta de emenda constitucional para vedar que os ministros tomem decisões monocráticas, ou seja, individuais, não colegiadas, especialmente em alguns casos específicos, e o principal deles é declarar em constitucional lei feita pelo Congresso Nacional. Não pode, segundo essa ideia, não pode mais declarar em constitucional lei feita pelo Congresso Nacional por meio de uma decisão de um único ministro. Parece que, nos últimos anos, existe muita crítica sobre essa chamada monocratização. É uma palavra que, há 20 anos, talvez meia dúzia de juristas conheciam hoje qualquer pessoa. Você entra em qualquer lugar, a pessoa diz, ah, decisão monocrática. Todo mundo sabe até isso. todo mundo sabe que existe um problema por trás, mas ela ainda assim é defendida por muita gente dentro do STF e fora do STF. E o argumento principal é que esses poderes individuais são imprescindíveis para o funcionamento do tribunal. Então, não só decisão monocrática, mas outros poderes individuais. vídeo de vista, imprescindível. Decisão monocrática, imprescindível. Poder absoluto de agenda, imprescindível. exposição midiática, talvez não seja imprescindível, mas é super positiva e irreversível. Existem alguns sinais de mudança, são raros. Em 2022, foi aprovada uma emenda regimental que controlou e limitou os pedidos de vista. Eles voltam para a pauta depois de 90 dias. As decisões monocráticas também têm que ser submetidas ao plenário, na pauta. Isso funciona para ser avaliado. São ótimas medidas para tentar mitigar um pouco duas práticas desfuncionais do STF, mas isso não parece ser suficiente. O Congresso parece querer mais do que isso. Ele não quer simplesmente dizer que as decisões monocráticas têm que ser submetidas ao plenário, ele quer simplesmente proibir decisões monocráticas. A pergunta é, será que o Congresso está detalhando o STF? Não sei se é relevante essa pergunta. Ele dizia sim. Claro, certamente. Parece que sim, mas eu poderia dizer não. Eu acho que isso não é relevante porque, de uma certa forma, independente das vontades individuais e coletivas de quem propõe, de quem apoia essa proposta de emenda constitucional, o fato é que a gente está diante de uma situação incomum, o Congresso parece ameaçar, talvez a gente pode usar um verbo menos valorativo, o Congresso parece ameaçar o STF ao tomar uma decisão que, na verdade, é boa para o STF. Isso que é incomum. Eu ameaço a sua instituição, tenho as minhas razões de vingança, não importa, mas, na verdade, quando eu faço isso, olha só, eu fortaleço a sua instituição. Óbvio que existe muita divergência sobre isso, mas, mesmo assim, eu acho que, eu diria, o efeito seria positivo. Então, para fundamentar isso, acho que a gente teria que responder para as perguntas. Primeiro é, decisão monocrática é mesmo essencial no processo decisório do STF ou será que é supérfluo e apenas enfraquece? Então, a minha resposta para a primeira pergunta, se ela é essencial, é um claro não e a resposta, decisões monocráticas não são essenciais e a resposta, a segunda pergunta, se ela enfraquece a instituição, é um claro sim, óbvio que enfraquece a instituição. Então, pelo menos no exercício do controle de constitucionalidade, ou seja, quando o STF controla a constitucionalidade das leis feitas pelo Congresso Nacional, eu não estou pensando em habeas corpus com réu preso, se tem coisas de, não estou pensando nisso, estou pensando quando o STF pegar a inconstitucionalidade das leis, o tribunal quando faz isso não precisa permitir que o relator tome decisão sozinho, não precisa, mesmo que ela seja provisória, mesmo que elas sejam cautelares, e o exemplo disso são quase todos os tribunais do mundo, não precisa. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas e se for urgente? Eu não conheço nenhum exemplo, ênfase, nenhum exemplo, de uma decisão no controle de constitucionalidade que precisa ser tomada agora, não posso esperar hoje à tarde. é porque assim, ah, mas hoje, hoje é quarta, hoje teria sessão, mas se fosse na segunda-feira, não tem sessão, convoca extraordinariamente. Eu não conheço nenhuma decisão em controle de constitucionalidade que precisa ser tomada agora, hoje, nesse minuto. Podemos convocar à tarde, a gente faz virtual se for necessário. E quando a gente fala esse tipo de coisa, tem gente que já começa a pensar, deixa eu achar uma decisão, também não é relevante, se alguém achar uma decisão, eu não me importo com isso, mas tudo bem, eu acho que vale a pena correr o risco de ter essa decisão, que talvez não seja relevante, eu não estou falando de abrir as corpos com o réu preso. Eu acho que vale a pena fortalecer a instituição e correr o risco de eventualmente um dia alguma coisa acontecer na sexta-feira à noite e ele ter que esperar a segunda-feira. Não sei. então, eu acho que se, ao invés de insistir nesse tipo de decisão, no poder individual dos ministros, que foi, de uma certa forma, o que a emenda regimental de 2022 fez, ela mitigou, mas ela manteve, pergunta por que a gente não abandona ela de uma vez por todas. E, de novo, eu sei, as pessoas naturalizam, acham que isso é imprescindível, mas, de novo, se a gente fizer uma consulta a outros tribunais, a resposta vai ser talvez nenhum tribunal tenha isso. Eu me lembro muito bem, já faz muito tempo, eu estava recebendo, eu não lembro mais de que país que era o professor e tinha acabado de sair uma eliminada de algum ministro do STF declarando inconstitucional alguma lei. Eu não lembro de nenhum detalhe do exemplo. Quando eu dei isso, a pessoa ficou assim, abismada, mas como um ministro? Não, aí você tem que explicar. Na época, mas é só eliminado. Mas, mesmo assim, como assim? Não faz muito sentido. Então, eu acho que essa reflexão sobre o poder individual, que é óbvio, os ministros não estão, talvez, dispostos a fazer, mas eu acho que essa reflexão deveria ser feita no Supremo Tribunal Federal e não no Congresso Nacional. Ela tem que ser uma reflexão interna e não uma reflexão externa. Uma auto-reflexão e não uma possível retaliação. Mas, como o STF não faz isso, o Congresso faz. pelas razões mais ou menos nobres, não importa. Mas quem está fazendo isso, estranhamente, é o Congresso Nacional. Eu gostaria de passar para o segundo ponto, para não falar demais, são só três, e essa tensão entre fortalecer a instituição e ter filtros eficientes para desafogar o acervo, a quantidade de casos a serem decididos pela instituição. Então, quando a gente diz, a gente não pode comparar o STF com a Suprema Corte Americana, com o Tribunal Constitucional da Alemanha, de Portugal, da Itália, porque o volume de trabalho no STF é muito maior e, com esse volume de trabalho, eu preciso ter gente decidindo sozinho. Talvez seja verdade, a gente pode pensar em duas coisas, continue decidindo sozinho e enfraquecendo a instituição ou vamos decidir menos e fortalecer a instituição. E aqui tem uma tensão entre duas ideias, que são dois pares de ideia, o coletivo versus o individual e, paralelo a isso, a instituição versus o filtro. Eu vou tentar explicar. Então, parece ser um pouco contraditório defender uma instituição mais forte, defender um coletivo, a colegialidade, de um lado, e, ao mesmo tempo, defender que o STF deveria ter, quase todo o Tribunal de Cúpula do Mundo tem, algum tipo de filtro para fazer com que nem tudo tenha que ser decidido, porque esses filtros quase sempre, ou sempre, na verdade, são feitos não colegiadamente, não com o Tribunal inteiro. Não tem filtro que você precisa reunir em todo o mundo para decidir, se a gente vai decidir, porque isso não deixa de ser um filtro. Então, na maioria dos países do mundo, eu tenho uma pequena parcela dos tribunais que, sei lá, dois, três, mas raramente um juiz que faz filtro. Bom, mas você vem aqui e quer fortalecer a instituição dizendo que ela tem que decidir sempre colegiadamente, mas, ao mesmo tempo, você diz que ela tem que decidir menos e para decidir menos tem que ter ministro decidindo sozinho para que nem tudo chegue ao plenário. Mas eu acho que tem problema escondido aqui no meio. Até 2004 não tinha filtro nenhum. Em 2004 foi criado um dos filtros, repercussão geral. Nunca funcionou como filtro, porque o STF não quer que funcione como filtro e porque o quórum é muito elevado. E, no mesmo ano de 2004, foi aprovada uma emenda regimental que diz que a aclamação pode ser decidida só pelo relator. Não vou entrar nesses detalhes, mas eu queria falar sobre filtros e decisões individuais em tribunais coletivos. Então, todo filtro, toda forma de diminuir a quantidade de decisões que o tribunal plenariamente tem que decidir, todo filtro implica decisão minoritária. Eu preciso de pouca gente fazendo o filtro. Então, em geral, menos da metade de um tribunal, às vezes, bem menos, determina, decide se o caso A vai ser julgado ou não. No tribunal de 11 ministros, eu teria três ministros dizendo, isso aqui a gente vai julgar ou a gente vai julgar. Então, assim, em filtro, todo filtro envolve decisões minoritárias, mas decisão individual eu não conheço. Pelo menos, decisão individual não aceite recurso, eu não conheço. Então, em geral, tribunais decidem grupos de três, grupos de quatro. No STF, nós temos dois extremos. ou é o plenário total ou é o ministro sozinho. É claro, tem a turma, mas a turma é o plenário. A turma é um plenário menor, mas ele é um plenário, não é um grupo menor. Então, assim, o STF, ou a decisão é coletiva, total, ou ela é individual. Ou seja, a gente tem dois níveis e eu acho que falta um nível intermediário. Nível, grupos menores, menor do que o plenário, menor do que a turma, mas maior do que um. A matemática, já que só da economia gosta de matemática, que a forma matemática é super complexa, tem um umzinho, tem aquele sinal de maior, maior do que um, mais menor do que seis, vamos dizer assim, ou menor do que sim. E esse grupo faria esse filtro. Então, eu diria que no STF faltam grêmios menores que não individualizem as coisas, mas que ao mesmo tempo diminua e desafogue o acervo do tribunal. é claro que algumas pessoas poderiam dizer que não vai mudar nada, a decisão vai ser a mesma com um ministro, com três ministros. Tem vários exemplos em que isso seria facilmente comprovável. Isso para mim não importa. Se a decisão ser que o ministro X decidiu liminarmente alguma coisa, fez o filtro, se fosse um grupo de três, faria o mesmo filtro, tudo bem. O resultado é irrelevante. O que me importa aqui é o processo. Três pessoas falando e não uma única pessoa. A última coisa que eu gostaria de falar aqui, já estou encerrando, é como mudar o processo decisório do STF sem mudar o processo decisório do STF. Então, a gente tem que aceitar um fato. A dinâmica deliberativa do STF como um todo não vai mudar. Vamos fazer reforma política. É difícil fazer reforma política macro. Você faz micro reformas políticas. Eu acho que, no caso do STF, o processo decisório hoje, apesar das desfuncionalidades, ele é visto de forma positiva para quase todos os ministros. Então, a gente nunca vai ter um tribunal que decide como tribunal. A gente vai estar fadadas para sempre ter um mosaico de votos individuais e nunca vai sair disso. Eu acho que, mesmo que a dinâmica das sessões de julgamento, a saitura de votos, mais ou menos, dentro dessa dinâmica não mude, e eu acho que não existe apoio para que ela mude, de verdade, talvez exista uma pequena possibilidade de aumentar ainda um pouquinho só o caráter coletivo das decisões do STF. Então, o STF recentemente passou a provar, tem gente nessa sala que trabalha sobre isso, algumas coisas que eles chamam de teses. Então, o que são teses? Como é que ela está fazendo um, decidindo um caso X, o Zé contra o João, ou a Maria contra o Zé, não importa, e ao final, o STF não tem que ficar decidindo essas coisas no varejo, vamos fazer teses. E na hora de fazer isso, eles conversam um pouco. E o ponto central para mim, não importa se a decisão sobre a vida da Maria, sobre a vida do João, ou sobre uma grande tese jurídica, o que importa é ter alguma conversa entre os ministros que nunca existiu. Nada no STF é feito coletivamente. Essas teses são um pouco mais. E essas teses, eu diria, antes de falar sobre o Zé especificamente, o dia em que alguma coisa no STF for assinada coletivamente, essa é a decisão, eu sei de todo mundo, vai ter uma decisão assinada por seis ministros, por nove ministros, por dez ministros, esse é um único voto e nós estamos assinando em conjunto, isso vai ser revolucionário. O dia em que uma nova instituição vai nascer, uma instituição que a gente tem uma decisão e seis ministros ou sete ou oito ou nove assinaram a mesma decisão. Eu não estou falando de uma decisão que parece igual a todo mundo, mas cada um deu o seu palpite, cada um anexou 200 páginas, no final a gente tem 800 páginas de decisão. Uma decisão só de que isso acontecesse seria algo revolucionário. Eu sei que isso é muito difícil, isso não vai acontecer, mas se alguém propusesse uma mudança no regimento para que isso fosse assim, não precisa mudar nem a lei, não precisa mudar nada, basta mudar o regimento. Agora a gente vai decidir diferente, a gente não vai ficar perguntando um a um, a gente vai fazer uma coisa mais coletiva. Uma emenda regimental, ou seja, uma emenda ao regimento do STF nunca seria aprovada, sempre tem aí alguma resistência. mas a melhor forma que aconteceu com as teses e com outras coisas que não tem uma previsão legal muito clara, mas eles foram criando coisas aos poucos, quase que abaixo do radar, eventualmente, pode ser simplesmente wishful thinking, posso estar só sonhando, pode ser que algum dia o STF comece a pensar em fazer coisas mais coletivas, e eu diria assim, de mansinho. eu mudei de estratégia, agora acho que mudar o regimento interno não dá em nada, não vai acontecer, as coisas têm que ser feitas de mansinho, ou seja, começar aos poucos. E, de certa forma, existem alguns indícios pequenos, mínimos, de coisas nesse sentido. Então, recentemente, foi feito um voto assinado por dois ministros. A gente já saiu do um, já está no dois, a gente vai chegar no seis, que é a maioria do STF. Mas, assim, isso nunca tinha acontecido, isso não tem previsão regimental, isso não tem previsão legal, algumas pessoas vão dizer que isso não pode ser feito, mas o fato é que o STF fez. E, para mim, isso já é um passo mais ou menos revolucionário de ter um voto assinado por dois ministros. Se a gente multiplicar isso por três, a gente vai chegar a seis e a gente já tem a maioria do STF. A gente pode se perguntar, e com isso eu já concluo, desculpa, você tinha falado meia hora, então, a gente pode se perguntar assim, bom, e se nada mudar? E se absolutamente nada mudar? Seja por falta de autorreflexão do STF, seja por incapacidade, se nada mudar, eventualmente, os outros dão um jeito de mudar. Então, se nada mudar, outras instituições vão mudar a instituição do STF. Então, durante muito tempo, o debate sobre deliberação, sobre decisões monocráticas, sobre pedido de vista, etc., e as críticas feitas a essa disfuncionalidade do STF eram vistas como uma certa soberba, como coisa de acadêmico. Não é acadêmico falar essas coisas. Os ministros do STF, às vezes, olhavam e pensavam, às vezes diziam, deixa esse pessoal esplenhar, a gente sabe o que é bom para o tribunal, e está tudo bem. O fato é que não está tudo bem, o fato é que esse mundo super pacífico, em que tudo está muito bem, ele ficou no passado, já faz um certo tempo que ele ficou no passado. Então, hoje, essas disfuncionalidades do STF que sempre passaram abaixo do radar, elas são um álibi para qualquer ataque no tribunal, nas redes sociais, nas ruas, no Congresso Nacional, etc., etc. Então, assim, não é esse mundo tranquilo do passado, com o qual a gente não precisava se preocupar com nada, que estava errado, ele ficou no passado. Então, o poder que o Congresso tem para mudar o processo decisório do STF é um poder também para pressionar o STF em questões substanciais. Aí, deixa de ser uma questão só procedimental e passa a ser substancial. Se você não fizer isso, ou se você continuar decidindo sobre esse tema, eu vou cortar as suas asinhas. E o debate, ao sair dos muros do STF e também da academia, ele deixa de ser um debate apenas sobre o processo decisório, sobre colegialidade, e ele passa a ser, de novo, um álibi para cercear o tribunal. A pergunta é se vale a pena correr esse risco, vale a pena deixar os outros decidirem pelo STF, vale a pena fragilizar a instituição, a STF, porque alguns dos seus ministros querem ser mais importantes do que a instituição? Eu acho que a resposta parece óbvia, mas talvez não seja. Vai saber. Obrigado, gente. Obrigada, Virgílio. Passo a palavra ao Oscar. Obrigado, Luciana. Boa noite a todas, a todos. É um enorme prazer estar aqui. Tem dois sentimentos, né, Virgílio? Um é que nós nos sentimos especiais quando falávamos do STF, descobrimos coisas fabulosas sobre o STF. Hoje você entra no táxi e o taxista tem um argumento absolutamente incisivo e correto sobre o STF, que não precisou fazer doutorado para ter. Então, isso, evidentemente, dá uma sensação de que hoje a gente não está estudando o direito, analisando o direito, ou, de fato, os erros estão muito evidentes. Eu também ando cansado de falar sobre o STF, vou descobrir que aqui não tem manuscrito ainda de 1800 e qualquer coisa para fazer, mas eu ando cansado de falar sobre o STF. Mas, como esse é o que o Fernando disse, o tema do dia, me convidaram para falar sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes de iniciar, eu queria agradecer à Luciana, ao André e ao Fernando, porque esse primeiro encontro é, na realidade, uma prefácio, acho, de algo que nós gostaríamos que fosse maior. Nós reconhecemos que o país, não só o país, mas outras democracias, estão passando por um período muito duro, o Brasil, particularmente, está passando por isso, e nós achamos que vale a pena investir em reflexão sobre a reforma institucional, sobre as instituições, porque esse é um dos centrais das nossas fragilidades, nada melhor do que aproveitar essa coincidência, como o André disse, aqui nós tentemos juntar esforços, acho que vão ser um conjunto grande, segundo, são seminários, mas são uma agenda de problemas que depois serão certamente investigados por outras pessoas, eu vejo muitos que estão aqui, que são investigadores desse problema. Estou vendo a Ana ali, vou falar de uma, que é a mais nova, que estão investigando esse problema e se debruçando sobre isso. Então, eu fico, assim, duplamente contente, porque não é só um seminário, eu acho que é o início de uma caminhada, de uma convergência de pessoas que têm lentes distintas para olhar questões, e certamente, ao juntarem essas lentes, podem, em alguma medida, talvez, transformar o argumento do fascista em algo não tão relevante assim, mas produzir algum tipo de conhecimento mais arguto, talvez, do que o do fascista. Então, parabéns e agradeço a vocês por terem aceitado esse desafio de mover essa nossa agenda sobre o Brasil. Bom, também, falar depois do Virgílio, e não vou fazer aqui nenhum tipo de elogio de corpo presente, porque ele não gosta disso, eu discordo de uma palavra que o Virgílio falou, então, não tem nenhuma... Vou tentar... Não vou criticá-lo, porque concordo com tudo que você falou, vou tentar não reproduzir exatamente o que você falou, porque eu não conseguiria, mas eu já tomo tudo aquilo que o Virgílio falou como um pressuposto daquilo que eu tenho visto no Supremo há tantas décadas. Então, eu vou tentar, Virgílio, enquanto você falava, anotando aqui para desviar de coisas que você já falou, para tentar chamar a atenção para alguns outros pontos. E, mais uma vez, vou me servir do André, que falou, olha, espera aí, esses caras ganharam o Nobel agora, mas tinha um outro que ganhou, lá atrás ganhou, lá atrás, não tanto atrás, o Douglas North, e aí, eu acho que é a nota de rodapé número 2 do meu livrinho sobre o Supremo. era o Douglas North, porque eu tive a felicidade de ter um seminário de pesquisa com um cara chamado Fernando, que indica que ele é mais velho do que eu, embora ele não pareça, e a Maria Hermínia. E eles me fizeram ler um cara chamado Douglas North e outro chamado John Elster. Então, isso me levou para as instituições em porto. A gente acha isso há tanto tempo no direito, a ciência política está descobrindo isso agora, e os economistas estavam fascinados com aquele negócio. Só que depois eu percebi que o que nós chamávamos de instituição era uma coisa distinta do que os economistas do Douglas North chamavam de instituição, enquanto para nós é uma agência criada por lei, etc. Para vocês, é um padrão de comportamento que, em alguma medida, se torna arraigado. Então, tinha essa tradução, mas, de fato, eu acho que a ciência política brasileira naquele momento, embora houvesse algumas pessoas que fizessem uma ciência política mais institucionalista, ela era menos atenta a essa dimensão. E a primeira coisa que, para alguém que olhava e estava fazendo um mestrado em 1990, 89, 90, 91, para um advogado que vai fazer um mestrado, vamos olhar, o pessoal está olhando o partido, o pessoal está olhando o Congresso, o pessoal está olhando o presidencialismo de coalizão, de raios que está acontecendo aqui no Supremo. E aí, para concordar com o Virgílio, a primeira coisa que salta aos olhos quando ele falou, ele falou muitas vezes, não há outra corte no mundo, não há outra corte no mundo, ele está certo, mas há um detalhe nisso, a Constituição brasileira transferiu ao Supremo um conjunto de poderes que não há outra corte no mundo que tenha recebido das suas Constituições abertamente. quer dizer, ela é uma corte constitucional, ela é uma corte de recursos, ela é uma corte de primeira instância para julgar toda e qualquer pessoa importante no país, finalmente, e para julgar todos os atos administrativos relevantes no país. O presidente do Senado toma uma decisão de manhã, no final da manhã, você vai ter uma data de segurança questionando essa decisão e vai ser julgado no final da manhã. não é simplesmente que a gente fica olhando para as ações diretas de inconstitucionalidade, tem uma gestão diária do controle populítico que foi dada ao Supremo, isso é usurpação. Vai chegar quais são as falhas do Supremo. Então, o primeiro detalhe é a exultante do desenho institucional e a gente pode se perguntar por que raios um bando de parlamentares arque-experientes chefiados pelo mais experiente dos governos parlamentares que nós já tivemos, talvez no século, o Ulisses, quer dizer, não era um tonto, mas por que eles transferiram tanto poder para instâncias jurídicas, no Ministério Público ou para a Justiça e para o Supremo particular? Tem um paradoxo de por que alguém que tem poder transfere poder? Não é esse o objeto. Eu queria só, ponto número um, eles receberam esse poder, a princípio, ou porque a classe política bobeou, eu nunca acredito que bobeou, mas tem alguma razão de fazer essa transferência, talvez desconfiança da democracia que ia sair, eu quero me assegurar que tem uma instância aristocrática que controle eventualmente a vontade da maioria, nós nunca tivemos uma democracia de massa tão aberta, eu não sei qual é a razão, mas a razão, e ali ninguém era ingênuo, de transferir todos esses poderes, inclusive, de todos eles serem julgados. Lógico que isso era uma cláusulazinha. Eles julgam quando eu autorizar. Cláusulazinha que caiu em determinado ponto da história quando um deputado resolveu cortar com motosserra uma série, não sei se vocês lembram, deputado, e deu brando o Pascoal que cortava as pessoas motosserra, um escândalo, aí tiraram, e o Supremo passou... Esse, para mim, é o momento onde, de fato, aquele conjunto de competências originárias, ele passa a ganhar uma dentadura fortíssima, porque ele passa a ter controle sobre o Congresso, e o Mensalão não existiria sem isso. Então, vamos dizer, das competências de corte constitucional, de tribunal de última instância, que tinha-se de tribunal de primeira instância do corpo político, que era condicionado, para usar os termos do meu querido professor Zé Afonso. Isso foi mudado, ele passou a ser incondicionado, e, portanto, o Supremo assume o poder sobre o corpo político, para ser juiz do corpo político, ele já era juiz dos atos administrativos do corpo político. Então, isso dá a ele a ideia do que eu chamei de democracia. Ele se torna realmente poderoso, e aí o nosso sistema, a gente adora o Lippert, ele passa pelo sistema hiperconsensual. Se nós estivéssemos na lista lá dele, que não estava no livro original, certamente eu acho que a gente estaria no polo mais, veja, mais consensual, é a democracia menos minoritária daquele grupo. Enfim, como também eu aprendi com o Fernando, as instituições são habitadas, tem gente que está lá, a questão é um pouco como é que essa turma exercitou aquelas competências enormes que foram dadas. Eu acho que tinha uma turma lá que estava, porque o Supremo não renovou o quadro, como em outras democracias que surgem, criam cortes constitucionais, você cria um novo grupo de juízes que vai gerenciar, vai pilotar aquele processo. Na África do Sul, assim, na Índia foi assim, na Colômbia foi assim, na Alemanha foi assim, etc. Aqui não, você pegou a turma mais velha, então há um lapso temporal, a Ana e eu estamos escrevendo um artigo agora sobre Colômbia e Brasil, você vê que há um lapso temporal, nós ficamos reclamando, esses são estacionários, veja na Colômbia como eles fazem. E lá pegou a turma que tinha feito a Constituição, eles foram tocando, aqui não, o Moreira, isso aí não funciona, isso aí não deve funcionar, eu vou matar o mandado de junção. isso vai se alterando e a partir dos anos 2000, evidentemente, com uma recomposição suprema, isso muda. Os habitantes, e é isso que talvez me importe, eles exercitaram, foram testando as diversas competências que lhes tinham sido entregues, às vezes em casos menos relevantes. vamos testar aqui o controle de emenda constitucional, o negócio para nós, da nossa geração, não existe, uma corte não pode controlar uma emenda constitucional, vamos pegar lá uma reforma constitucional no Mato Grosso, que cria um controle externo da magistrada de Colômbia, um constitucional, e aí já sinalizou, olha, vocês querem mudar aqui, vamos devagar, porque eu posso controlar. Em 2003, declaro uma série de emendas inconstitucionais, ele testa. Às vezes as pessoas, o taxista, diz assim, não, o Supremo está fazendo isso, ele não está fazendo isso desde agora, ele está fazendo isso desde o começo, ele veio exercitando. E aí, o que me parece relevante aqui, para também não ficar reproduzindo coisas que já foram apeladas, três coisinhas, eu me lembro de uma entrevista, como o Virgílio também fiz várias entrevistas com os ministros, e duas coisas me chamaram muito a atenção, isso deve ter sido o ano de 93, 94. Onde que o Jobim vai para o Supremo? Ela era daquela de 90, não é? 97? Tá. Acho que essa entrevista, então, é logo que o Jobim assumiu, eu acho que o Jobim tem um papel de mudança muito clara do Supremo, como foi uma entrevista com o ministro Galotti, ficando velhinho, magrinho, uma aristocracia de toga, acho que o avô foi do Supremo, a filha agora do STJ, é uma turma de juízes de muita, uma linhagem, obrigado, de magistrados. E aí, eu perguntava para ele sobre a extensão dos mandatos, ele achava que devia ter ou não, ele falou, lógico que tem que ter, porque a gente vai ficando blasé, etc., precisava ter mais ânimo, e também porque é difícil permanecer nesse tribunal, por que é difícil, porque perdeu-se a cerimônia. Por que perdeu-se a cerimônia? Ok. Ok. Ela não tem nenhuma cerimônia. Ele falou, perdeu-se a cerimônia em dois sentidos. Ele falou assim, em dois sentidos. Outro dia, eu peguei, fiz uma entrevista de um ministro em off. Se pelo menos ele tivesse dado ela por causa, eu ia criticá-lo. Mas em off, ele não ia criticar. Mas sempre... Eu... em outras conversas, me contaram que o Paulo Brossard, quando do julgamento do mandato de segurança do Collor, alguém tinha dado uma entrevista em off. E no chat, eles fazem as cinco horas, o Paulo Brossard entrou e falou assim, tem um canalha entre nós. Todo mundo ficou assustado, mas ninguém usava. O Paulo só tinha capacidade de fazer isso. Como? Como? um canalha que deu uma entrevista em off. Esse era o plano do que a gente estava falando em 93 ou em 97, dessa percepção a uma mudança muito grande. Acho que essa mudança tem uma contribuição muito forte do ministro Jopim que abre um novo capítulo no que é ser ministro de Supremo, ainda que você tivesse ministros muito potentes do ponto de vista e com muita disposição para intervir no debate político. e outros que operavam muito na amarração, como é o ministro, por exemplo, o Sepúlveda Pertence. Tem pessoa mais importante em desenhar o Supremo, discutir com o Congresso. Quando foi feita a reforma da emenda 45, nada passava sem o crivo do ministro do Sepúlveda Pertence. Ia lá, se discutia, pode, então, segue, vai ter suma vinculante, não vai ter o ministro. Ele era um operador, mas o fato do Supremo se tornar alguém que está disposto a não justificar as suas decisões no voto e passar a justificar fora do voto, acho que é uma mudança que foi muito fortalecida pelo televisionamento, sem dúvida nenhuma. Também, o primeiro televisionamento foi desse mandado de segurança, que deu 4x4, mas depois foi institucionalizado, se não me engano, pelo Primo do Collor, nos anos 2000, 2000 e pouco. Não muda, e aí você começa a ter... Eu acho que esse é o primeiro ponto. O que significa abandonar a cerimônia? É abandonar uma postura que se espera que a autoridade judicial decorre de uma certa imparcialidade e a imparcialidade se dá uma das formas para que essas pessoas não opinem sobre a política, não se interfiram na política ou não demonstrem que estão fazendo isso com absoluta liberdade. A segunda volta de cerimônia, que quem me falou aí não foi o ministro da Oste, mas foi na mesma semana de entrevistas, que eu tinha uma outra perguntinha no meu questionário, se os ministros eram principistas ou consequencialistas. que todo mundo do direito olhavam para a lei para tomar a decisão ou se eles olhavam para as consequências. E o ministro Sepúndra pertence e falou, nós somos, acho que em grande parte, principistas, olhamos para a lei, e tal, tal, tal. E o ministro Jorbi disse uma pergunta que também tem sentido. É evidente que eu sou consequencialista. Então, são essas duas faltas de cerimônia, ou seja, eu posso passar a decidir com base naquilo que eu acho que terá melhores consequências econômicas, políticas, etc., e a outra eu posso interferir no debate político. Eu acho que isso tem um fator, se nós somarmos essa enorme quantidade de prerrogativas institucionais que ele tinha, com a mudança da percepção cultural, de qual é a postura institucional, a postura judicial, institucional, mas também acho que nós conversamos sobre isso em algum momento lá atrás, você me passou uma dica de um texto, depois, enfim, quando eu estava discutindo, falava, interpretação é uma subespécie de problemas, um problema da postura institucional, quer dizer, qual é o papel que eu ocupo dentro do sistema político. E, na medida em que eu acho que houve uma mudança profunda da percepção sobre o papel que o próprio ministro se auto fica evidente que a interpretação perdeu total relevância. Os critérios daquilo que nós chamamos de autoridade jurisdicional, com todas as características do que uma boa interpretação deve fazer, isso passa a ter relevância porque ele não é mais um juiz, ele é uma outra coisa. Eu acho que isso é o que a gente assistiu, esse é um processo que foi sendo testado ao longo desse período. E aí entram as outras perdas de cerimônia, que isso ninguém disse, mas, enfim, acho que especialmente a turma do Rio começou a olhar muito claramente para o controle da agenda, você começa, poxa, tem aí uma deliberada expressão que nós, os avós, olha, são as virtudes passivas, ou seja, às vezes você joga com a emenda, com a agenda, porque é um problema, às vezes não está maduro, isso está escrito na bibliografia sobre supremos ao redor do mundo. Mas que não, passou a ser muito explícito o modo que você joga com as agendas, só a determinação de agenda, como as vistas, etc. tudo isso gera essa perda total de cerimônia com aquilo que há de expectativa sobre qual é a função do Supremo Tribunal Federal e entre essas coisas surge essa erosão da colegialidade e um reforço cada vez mais da individualidade do papel dos ministros. Acho que a primeira curva que eu vi disso foi em 1996 que ela começava a crescer. O Marcos, meu colega lá na USP, foi o primeiro que me alertou para isso, desde 2004, 2005. O negócio é que 95% das decisões são individuais. Você vai sair da cadeira, porque você está estudando lá o Supremo e, de repente, você começa a perceber que as decisões... Então, também não é um fenômeno novo, é um fenômeno muito antigo dessa erosão profunda da autoridade do colegiado. Bom, vamos lá. Eu acho que o Supremo, com essas características, esse Supremo superempoderado institucionalmente e que abriu mão de uma postura que é uma postura compatível com aquilo que se espera do magistrado, que perdeu a cerimônia, ele vai ser engolfado por uma crise política a partir, especialmente, do Mensalão e uma crise política. E o argumento que o senhor Zodelou é que uma crise política é que ele ajuda a construir. Ele ajuda a construir, porque ele não mais tinha adesão a parâmetros básicos da lei enquanto critério fundamental para tomar decisão. Isso expõe. Mas, por outro lado, também por decisões substantivas muito equivocadas que ele vai tomar nos anos 2000. e eu continuo achando, por mais que o Supremo tente superar, que a pior decisão que ele deu até hoje foi de cláusula de barreira e da fidelidade partidária e contribui enormemente para que um sistema que buscava já se reformar, uma decisão do Congresso que é dificílima de ser conseguida e você consegue tomar uma decisão que vai gerar uma redução um pouco nos partidos, vai lá o Supremo, não, imagina, decisão, isso é um absurdo, vai ferir a pluralidade, etc., acaba com aquilo e a fidelidade partidária ainda é uma decisão tão errada que ela incentiva a criação dos outros, eu não posso mudar de partida a não ser que eu crie um novo, isso gera um pouco do caldo de desestabilização do presidencialismo de coalizão que vai gerar os casos de corrupção no qual o Supremo também vai interferir, quer dizer, ele é sugado pela crise, mas é uma crise no qual ele é um partícipe de diversas maneiras, veja, o que isso deu ao Supremo Tribunal Federal? e aí eu começo a também ver aqui, há tempo eu já falei, me parece que isso gerou, o Vigílio falou de que muitas desfuncionalidades, eu não vou repetir nenhuma delas, mas eu gostaria de enfatizar o que me parece que ao longo dessa trajetória do Supremo Tribunal Federal, onde eles foram perdendo a cerimônia e se afastando da necessidade de ter justificativas muito confundentes e claras sobre a lei, adotando uma postura mais, vamos dizer, menos de magistrado, mais de agente político, etc., eles perceberam que isto, especialmente a monocracia, isso é uma enorme, é uma máquina de poder para cada um deles, por isso que é difícil reformar, eu lembro uma vez encontrando um ministro, que eu não vou dizer o nome, você, quando não era ministro, me dizia que a coisa que não fazia o menor sentido no planeta é julgar habeas corpus, e agora eu vejo você julgando com um grande sorriso no rosto, os habeas corpus, os vagabundos, ou você não sabe o poder que eu tenho quando eu julgo o habeas corpus do sobrinho do deputado estadual, não sei o quê. O que a gente analisa, que são os casos mais relevantes, eles têm um submundo de casos que forem interesses da maior relevância para aqueles que estão litigando, que estão em jogo, e o poder monocrático está aí, em cada liminar que você dá em cada um desses casos. Isso levou a uma situação onde eles foram se percebendo, mesmo os magistrados mais sérios, que aquilo ampliava e cada um do gabinete se torna um gabinete hiperpoderoso. O Míber está fazendo uma pesquisa sensacional sobre esses conflitos que a gente está assistindo agora em relação à própria competência da Justiça do Trabalho. Tem uma quantidade enorme de casos, todos eles decididos por internet de reclamação constitucional. Pergunta número um, por que existem tantos casos assim e não se leva para o plenário? A resposta é muito simples. Se eu levar para o plenário, vou perder o poder de ficar decidindo todos esses casos individualmente, cada um diferente do outro. Então, no fundo, a negligência com os precedentes, a negligência em estabelecer estándares, a negligência, por exemplo, de estabelecer as súmulas vinculantes. Não pegou. Não pegou esse negócio de súmula vinculante. Não pegou. É que eles perceberam que cada súmula vinculante restringe o seu poder. Então, a maximização do interesse dos ministros é permanecer nesse Estado. E o que você está nos falando é que isso vai quebrar em algum momento? Porque todo mundo... Isso é estranho. Mas eu acho que é isso. Não há disfuncionalidade. O que há é um incentivo institucional para que eles... busquem a cada momento ampliar ainda mais os seus poderes militares. Evidentemente que essa nova etapa desse jogo são as conciliações levadas a cabo por cada um dos gabinetes. Porque daí você realmente se afasta da lógica da legalidade, você foge da legalidade e você passa a normalmente lidar como é que eu vou resolver esse problema. Se eu for aplicar a Constituição, o problema não será resolvido. Evidente que isso tem uma grande questão do ponto de vista teórico. Alguém que resolve um problema é muito bom que os vingos morram ou que seja resolvido o conflito. Para quem toma uma decisão e impõe uma nova conduta, ele não pode ser responsabilizado caso a decisão que ele tome seja errada. Se ele tomar decisão errada, a gente vota em outro. Esse cara não tem como fazer isso. isso leva evidentemente a um processo de erosão da autoridade do Supremo. Não vou entrar na discussão teórica do que significa autoridade magistrada, etc., mas com um detalhe. O Supremo, historicamente, desde 1891, tem a sua autoridade desafiada pelo corpo. então foram inúmeras crises onde presidentes desobedeceram o Supremo, o Congresso desobedeceu o Supremo, etc. A gente vai ver isso ao longo da história. O Supremo sempre foi um órgão com muita vista, com muito cavalo de parada, mas ele tinha poucos poderes de fato, até porque as decisões deles eram decisões individuais, até a introdução da, vamos dizer, da concentração da competência do Supremo a partir de 65, 84, um pedacinho, e depois a partir da Constituição de 88 e, sobretudo, a partir da Emenda 45, que dá a ele a capacidade de determinar a vinculação dos juízes. O Supremo sempre foi um leão destentado, mas com a Emenda 45 ele ganha dentes. E os dentes são dentes jurisdicionais, quer dizer, ele passa a ter poder de determinar ao juiz ao redor do Brasil que se comportem de uma determinada maneira e ele passa a ter um ajudante de órgão que é o CNJ. Então, isso muda a dinâmica. A Emenda 45 muda a dinâmica de um órgão que não só tem autoridade judicial, mas ele tem poder. Evidentemente que todo mundo que tem a sua autoridade desafiada tem exorbitado o seu poder. Você começa a usar de uma maneira exorbitante aquelas que são as suas prerrogativas. Última frase. Qual o futuro dessa brincadeira? Eu não sei. Nós temos que não descartar um futuro. É de um equilíbrio subótimo. A coisa alcance um grau de estabilização, uma vez que o CISTER, jamais a gente pode pensar no Supremo dissociado dos outros poderes, do funcionamento do resto da dinâmica política brasileira. O poder é um fenômeno relacional. Se o Congresso é fragmentado, se o Congresso ou o Supremo vai ter um tipo de comportamento. Então, eu acho que a gente pode, eu não sei quanto isso dura, mas a gente pode ter um ciclo de acomodações. Eu acho que o que o Supremo tem feito nos últimos anos é lutar para esse ciclo de acomodações. O quanto tempo o Centrão também será capaz de acomodar. Então, nós podemos seguir. É o que você falou. E aí, eventualmente, passa uma coisa, melhora um pouquinho, a Rosa faz aquele esforço, muda o regimentozinho, e a gente vai caminhando. A tese, que é fabulosa, você pode isso gerar alguma expectativa de romper a max individualização, reduzir um pouco. Eu acho que essa é uma... Se eu fosse apostar nas minhas fichas, eu diria, nós entraremos em um equilíbrio bastante medíocre, bastante ruim para o Brasil, não medíocre, bastante ruim, onde o Supremo vai funcionar, sobretudo, como uma terceira casa crítica. A gente sabe que a gente tem uma casa que tem um tipo de formação, o modo pelo qual a gente eleve os deputados, depois tem uma outra casa senatorial, que é ministrada, depois tem uma outra casa que tem um processo de seleção de lideranças, que é muito mais retardado do ponto de vista, vamos dizer, temporal, porque o cara vai reuniando, fica lá, entendeu? Nós temos, hoje, não, duas casas políticas e um tribunal, mas nós temos três casas políticas e isso pode manter o equilíbrio. Tem países que não têm corte funcional. É, o que a gente adquire? Então, isso é uma... eu não desejo isso. O que eu desejo? Que eu acho que a gente poderia... E aí, além das coisas que o Vídeo deseja, a primeira coisa que eu desejaria era a supressão de condutores. E aí, já que ele falou mal do ministro Peluso, eu vou falar bem. A emenda... Não, o Peluso fez uma proposta de emenda, que era uma proposta de restringir os poderes do Supremo. Quer dizer, não julgo mais o recurso extraordinário. O que pode parecer uma bilutice, mas é uma forma de devolver poder ao resto do sistema judicial, que hoje é um entreposto. O Tribunal de Justiça de São Paulo é um entreposto. É absolutamente irrelevante. É tudo. E com as reclamações, então, é um entreposto que pode ter suprimido a sua instância. Porque o cara lá da primeira instância reclama e vai para o Supremo. Eu acho que se a gente não restringir as competências de Supremo, nós teremos enormes dificuldades. Eu acho que o primeiro ponto seria repensar a ideia do que pode ser. Nós, que num contexto do Congresso, da direita, não quero que isso aconteça agora. Mas isso é o que eu gostaria que acontecesse em algum lugar no futuro. A segunda coisa é a colegialidade. a minha vaidade e constrangimento ao mesmo tempo, não sei se a gente possa organizar isso na justificativa da emenda da colegialidade. O Supremo já vem denunciando esse negócio há muito tempo. Acho que isso também fala do Diego. Enfim, nós, acadêmicos, nos vingamos. Pena que pelas mãos do inimigo. estão falando lá. Esses caras vêm avisando há décadas que isso está errado e, portanto, tem que mudar. Mas, ainda assim, eu acho que a gente deveria mudar. E, depois, a última coisa, só para confirmar, é essa ideia, o meu sonho de consumo de que as decisões fossem decisões de maioria e decisões de votos dissidentes. Por quê? Porque a gente nunca foi capaz de criar decisões do Supremo Tribunal Federal, ainda que elas sejam unânimes que as decisões não têm uma determinação clara de qual é o problema jurídico, não têm uma determinação clara de qual é a tese jurídica que vai ser usada. Portanto, o Supremo, em 35 anos, não criou precedentes. Como não cria precedentes, cria uma anarquia na aplicação da lei de forma igual para todos, cada tribunal continua fazendo o que bem entende, e eles próprios podem fazer o que bem entendem a partir da sua desvinculação com seus próprios. decisões pretéricas. Então, veja, mas isso é o plano desejável, que acho que não acontecerá, a não ser que haja algum tipo de cataclínio que pode acontecer. Será que pode acontecer? É difícil, porque os astros estão se encontrando, estão se alinhando, a gente tem oportunidades onde eles se desalinham, mas tem outras onde eles se alinham. A minha expectativa é que tudo continue de uma maneira razoável, num equilíbrio subótico. Mas, evidentemente, pode acontecer alguma coisa, e isso pode ser ruim, pode ser bom. É isso. Obrigado. Obrigada, Oscar. Eu queria, então, imediatamente abrir a palavra, enfim, para perguntas, comentários, quem quer se habilitar a falar aí. Diego. Eu fiquei pensando em uma coisa que eu acho que afeta a fala dos dois, que seria algo que está fora do Supremo, que é a percepção sobre o tribunal. Então, os problemas que os dois escreveram geraram aprendizados nas pessoas, não na academia, mas acho que na percepção pública em geral. Isso apareceu na fala de ambos. E isso coloca alguns desafios, por exemplo, ainda que a gente tenha um salto, pode ser de mansinho, pode ser um salto de colegialidade, como o Virgílio mencionou, será que seria uma decisão coletiva que as pessoas acreditariam que, de fato, vem com os ministros, que eles não vão mudar daqui a seis meses, que um daquela coalizão não vai desertar quando eu tiver a próxima chance de decidir monocraticamente. E, no caso de algo que o Oscar falou sobre foro, prerrogativa de instituição e o tipo de poder que isso dá para o tribunal, eu me pergunto se, enquanto essa competência existir nesse nível, se já não passamos do ponto que será possível convencer as pessoas de que, por mais que melhorem, terá melhorado o suficiente, não será exercido de uma forma com suspeitas constantes de politização. Então, minha pergunta seria como vocês veem esse desafio que eu acho que está fora do tribunal, causado em parte pelas disfunções, em parte por outros fatores fora do controle do tribunal, mas que, talvez, atrapalhe as propostas, ideias de reforma, ainda que de um sim, mais radical. Vamos, aqui, uma pergunta de passageiro de Uber. O que me chamou um pouco a atenção é que o 8 de janeiro não aparece muito para mudar nada do que a história do Supremo desenvolveu. E, na minha impressão de passageiro de Uber, o contexto mais de extrema direita daquele governo e dos seus apoiadores era muito mais mobilizar as forças armadas do que mobilizar o STF. Era meio como se o STF não fosse um palco predileto desses grupos, que o STF fosse um palco mais predileto da ordem democrática, aqueles grupos iam em outra direção. Então, um pouco pensando os desafios para o futuro, o que esses cenários colocam na direção de você realmente não valorizar o STF, não ser um lugar de luta, um lugar de mobilização, isso ajudar mais ainda a enfraquecer essa instituição que já tem todas as características internas que vocês bem apontaram, mas é um pouco assim. Agora, pelo menos, Trump vai ser para uma corte, entendeu? Mas aqui parece que o pessoal gostava mais de conversar com os militares. Então, um pouco era isso que eu queria saber. O que é aquele contexto que eclodiu num STF mais invadido que as outras instituições, os outros poderes, traz para sendo? Eu queria comentar dois pontos. O primeiro é adiante do volume que é ajudado no plenário virtual, não só o volume, como também natureza, né, das ações, tendendo em possível as ações que foram consideradas dentro da sociedade. Mais de 98% pelo que está do próprio Supremo são mudados no plenário virtual. linguagem dinâmica não se refere ao meu eventual tomando fotos, mas acho que mais aliada a ideia do Dílio é que eu tenho um voto ali no relator e ministros corroborando com aquela posição que está lá, com raríssimas exceções que ficaram de votos ali é importante ou para comentar as razões. Será que parte dessa análise também já não precisaria olhar para esse comum de casos que talvez a dinâmica institucional esteja alterada, talvez a gente não tenha se aventado por tanto que alterou, seja o que se refere ao referente das liminares monocráticas nas ações de controle concentrado, seja da própria ideia do Estado de dar o que está fazendo. Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é sobre a sobrevivência do tribunal daqui para frente. eu compartilho da ideia de que o Supremo está em maus lençóis muito em razão do que o Supremo não cometeu, mas muito também em razão de lideranças que não querem o controle do Supremo de defesa. É uma combinação de propósitos desses grupos. e as conciliações na minha avaliação são uma demonstração de fraqueza. Incapaz de impor uma decisão, ele procura negociar com as partes que estão... É isso, é isso. Em princípio, fortalece o ministro, mas a gente não vai se dar no plano. Se eu der uma canetada aqui, uma decisão, os atores vão descumprir. Eu acho que tem esses sinais de erosão que já estão dados, tem sinal de erosão maior do que arrancarem a cadeira e a porta do gabinete de morais e jogarem na praça. E tudo fica que a gente tem chance de ter uma discussão sobre amnistia no próximo ano. Para, nada mais, nada menos, que os condenados do Rio de Janeiro por arrancarem a cadeira e a porta do gabinete do estudo. E aí não é qualquer amnistia, a gente não está falando de uma discussão pela última palavra no caso de emendas constitucionais, no caso da baquejada, a gente não está falando do congresso conservador que vai rever a questão de família, de união entre os seus presos sete, não, a gente está falando de algo que interessa exatamente a sobrevivência e a refletação do tribunal. Vocês acham que o tribunal sobrevive a uma justiça? E a minha apagação é que não. Por favor, o Marcelo fez a última da primeira rodada e a gente... Não, não, pode demorar, Marcelo, é só eu que morrer a gagazice que não... lei... é só eu que... é só eu que... é só eu que... meu parabéns para as suas falas e para as suas falas, eu que me preocupo a muito... é... a atual intervenção ou o autoritarismo que a gente tem que se preocupar dentro de uma terceira gama política que a gente tem que a gente tem que ser aqui na nossa vida uma semana que tem que é o autoritarismo que a gente pode conservar o questionário que a gente tem uma questão das declarações que, por acaso, está bem discutindo o que eu disse, desde que a gente que o Supremo decidiu não é cumprido pelo próprio Supremo. Então, o que acontece é que... é uma coisa maluca porque todos os ministros, cada um decidem de uma maneira contra o precedente do Supremo. Então, veja, como evitar o que o Supremo chama o Tribunal Supremo possa causar tanta insegurança política podendo ser tanto autoritarismo, por exemplo, se pensar em uma solução ainda, enfim, que pudesse sem dúvida aumentar a colegialidade, mas a colegialidade não é o que se garantia quando eles acabam decidindo de uma forma errática, mesmo no futuro. Então, no curto prazo, infelizmente, eu vejo uma opção para tornar o Supremo mais confiável. Eu, 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 não sei de quem que é a frase, fazer previsões é difícil, especialmente sobre o futuro, não sei de quem é isso, mas, assim, é difícil, é realmente difícil. Eu queria fazer uma primeira consideração que, na verdade, não é, não tem a ver com as perguntas. A proposta de mudança do Congresso, ela, ela atinge uma parcela pequena do controle de constitucionalidade, da atividade do STF, que é o controle de constitucionalidade. Ou seja, ele está dizendo, olha, não tem mais monocrática, só aqui. No resto, esse poder do parejo que os ministros adoram ter, não é assim. O Congresso está preocupado mais com um outro tipo de poder, que é o poder de declarar em constitucionais as leis que o próprio Congresso fez, ou, só para ler aqui, ou os atos da presidência da Câmara, da presidência do Senado, ou seja, é uma parte só do que o STF faz. A pergunta do Diego sobre a percepção do tribunal, das pessoas, do público em geral, sobre o tribunal. Se as pessoas vão acreditar que, sei lá, aquela decisão colegiada, não é mais, assim, ela é algo mais perene, assim, só não vai no dia seguinte mudar de time e vai para outro grupo e, na verdade, o que a gente vai ter é um ponto de grupo não identificado, cada um fazendo as suas coisas e, no final das contas, ficamos do mesmo jeito, né? Eu acho, tem uma parte que o estrago já está feito. Eu acho que esse estrago está feito um pouco o que os caras falaram a partir do momento em que, para usar a expressão bibliótica, perdeu a cerimônia no sentido de que a percepção do tribunal não é mais uma percepção do tribunal é uma percepção individual e você não consegue mudar mais isso a não ser que você proibra qualquer decisão individual, não só no controle de constitucionalidade, mas em tudo. É o que vários tribunais do mundo fazem, eles têm competências menores, mas, às vezes, não são tão pequenas quanto a gente imagina, às vezes, têm competências grandes, tem tribunal por aí que interferem no processo legislativo. Recentemente, o Tribunal Constitucional da Alemanha falou assim, aquele projeto sobre reforma política vai fazer de novo porque não deu tempo de debater. Então, assim, mas essa decisão nunca seria de uma pessoa, mas, assim, é impossível. tá vendo? O parlamento inteiro decidiu, vamos fazer de novo o que eu estou mandando. Então, assim, se a gente proibisse toda e qualquer visibilidade, isso nunca vai acontecer, talvez a percepção mudaria, demoraria, mas ela mudaria. Mas isso não vai acontecer e o fato de que, se um dia passar uma reforma que proíbe só monocráticas no controle de constitucionalidade, os ministros vão continuar decidindo sobre isso, sobre aquilo, sobre redes sociais, sobre abre-as-corpos, etc. e a percepção das pessoas vai continuar sendo o STF, é uma instituição que não existe ou que existe, mas ela é dominada por duas ou três pessoas que estão sempre na mídia. Porque, na verdade, a percepção não é de onze pessoas, é uma percepção de três pessoas ou de quatro pessoas que são os ministros que estão mais na mídia. E, assim, eu tenho minhas dúvidas de que a percepção sobre o tribunal vai mudar, mesmo que o STF comece a ser um pouco mais colegiado e as decisões comecem a ser um pouco mais coletivas, a não ser que, de fato, essa mudança seja radical. A partir de agora, a gente não faz mais nada individual e eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que, um pouco sobre a sua pergunta, eu acho que o STF viraria algo, na verdade, estou transformando a pergunta em algo um pouco diferente, mas eu acho que o STF viraria algo de extremistas, mesmo que todo o seu processo decisório fosse super colegiado, etc e tal, porque tribunais do mundo têm virado algo, isso não é uma peculiaridade do STF, tribunais do mundo inteiro têm virado algo de extremistas, não importa de que lado do espectro político, mais de um do que do outro. Mas, ou seja, mesmo que o STF fosse altamente colegiado e os seus ministros não tivessem esse poder individual, ele viraria alvo de extremistas como todos os tribunais têm virado, com a diferença de que seria o tribunal o alvo e não as pessoas. E eu acho que é mais fácil você reagir como tribunal do que reagir como pessoas. O 8 de janeiro foi um momento em que o tribunal tentou ali reagir como tribunal, mas isso durou muito pouco, isso durou, sei lá, uma semana. e eu acho que esse é um pouco o sintoma de que ali nada colegiado dura muito tempo. Sobre o plenário virtual, eu acho que é óbvio, a nossa análise costuma ser uma análise do plenário, eu acho que é a idade, os caras, a gente não sabe nem o que é o plenário virtual. A nossa análise é óbvio que ela tem como parâmetro um pouco o debate do plenário físico normal e é o que ocorre em quase todos os lugares e ocorre agora pouco no STF, mas continua ocorrendo. Mas eu acho que a avaliação do plenário virtual é ainda pior, porque ele é ainda mais individualizado. Você pode pensar, mas estatisticamente se eu for olhar lá, eu tenho um monte, a esmagadora maioria das decisões, eu voto do relator e os outros simplesmente falam ok. Mas a decisão não é coletiva, essa decisão continua sendo individualizada. A decisão coletiva é a decisão escrita e assinada, a mesma decisão. Às vezes parece uma filigrana, mas eu acho que não é. Eu acho que não é você pegar decisões, não importa se o plenário é virtual, se ele é físico, você ter uma decisão em que embaixo da decisão tem a assinatura de todo mundo. A gente escreveu isso aqui, na verdade uma pessoa só escreveu, mas todo mundo assinou. Isso aqui não fui eu que escrevi, mas eu vou assinar também. Então assim, todo mundo assinou. E eu acho que isso tem uma diferença. Isso não acontece no STF, eu acho que o plenário virtual é uma exacerbação do individualismo, por mais que ele fomente decisões unânimes, porque ele é muito mais rápido. Se o tribunal sobrevive à humanistia, sobrevive. é difícil fazer previsões. Eu acho que... Bom, eu vou falar... A última coisa, Marcelo, eu acho que a colegialidade pode ser uma garantia de mais segurança. Eu acho que uma das dificuldades que a gente tem de ter segurança, de previsibilidade, é o fato de que cada gabinete é um gabinete e as pessoas seguem os seus próprios procedentes do seu próprio gabinete, quando muito. Eu acho que a partir do momento em que isso muda, de novo, eu não sei como as coisas vão acontecer e a gente não tem como usar outros tribunais como parâmetro. Eles são pessoas diferentes, tradições diferentes, etc. Mas eu acho que é mais difícil, os desvios são mais difíceis, os desvios individuais são mais difíceis, eu acho. Mas é uma certeza absoluta disso. sobre percepção pública, eu não tenho a menor competência para responder o que vai acontecer sobre percepção pública. Não é minha área, tem gente que é mais qualificado do que eu, chamo a eles para tentar responder. Eu teria só duas preocupações ao falar desse tema. A primeira é que existe uma percepção pública do motorista de Uber, do motorista do leitor até, existe a nossa percepção pública e a percepção pública dos operadores do sistema. O problema do problema, eu acho que menos o que a opinião pública acha deles. Um bando de bolsonaristas acha que tem que entrar lá e queimar é um problema. É um tipo de problema. Outra coisa, pegar aqui de novo essa discussão que o Marcelo levantou, que é o livro que está pesquisando. Ontem, por exemplo, eu estava lendo uma decisão do STJ e ver uma reclamação que essa questão não pertence à Justiça do Trabalho, pertence à Justiça comum. Dez anos que tinha tramitado, o STJ falou assim, a decisão pertence à Justiça do Trabalho. Está errada a decisão do Supremo. E você tem tido um conjunto muito grande de ministros, desculpa, ministros do TST, mas de juízes de primeira instância, de juízes do Tribunal Regional. Também li há poucos dias uma decisão magnífica do Dr. Romero aqui do Tribunal Regional. Não, o Supremo não entendeu qual é o problema. Aqui não se trata de terceirização, se trata de PJ, papapá, portanto, afirma a decisão que foi dada. Explico por que vocês não entenderam bem. Isto é um tipo, aí, concordando com o Elô, de perda de autoridade no sentido mais puro da autoridade enquanto o centro de referência de determinação do que é a lei. Não, vocês estão errados sobre isso. Então, veja, a coisa da opinião pública, eu acho que no Estado, de polarização global, você vê lá, se você fizesse a pesquisa sobre a confiança, os petistas, em 2006 a 2005, o Supremo é um vilão, um malandrão, darará, darará, e a direita, olha, o Comércio Salão, bacana, não é? O mundo. Quando você vê, o pêndulo está 50%, 50%, como está polarizado o Brasil. Então, eu não sei analisar essa opinião pública, eu acho que é ruim, mas quando você olha a Suprema Corte americana é a mesma coisa, quando você olha outras cortes, elas também têm uma opinião pública que não é muito favorável. Quando os operadores, ou os comituristas, nós estamos um pouco mais desqualificados, mas o cara que está lá no tribunal, estou fazendo honestamente, não dá para aplicar essa decisão aqui, não faz sentido. Isto, então, eu acho que é um problema muito grave, que é a erosão da autoridade entre quem tem que aplicar isso. Isso vai gerar conflito. Aqui vai ter que ter uma acomodação. Em algum momento, vai ter que ter uma acomodação. Não sei qual vai ser a conciliação feita, mas tem que ter a conciliação. A segunda é outra, também, só a congeração para os universitários que conhecem. O Congresso Nacional, se você for comparar o índice de confiança no Congresso ao Supremo, o Congresso perde feio. E não é por isso que ele não se tornou um Congresso extremamente poderoso. Eu não vejo muito problema do Supremo ter uma percepção popular de desconfiança. O Congresso também, e o índice de empoderamento, se a gente tivesse, eu creio que aumentou muito, apesar de ele ser muito fragilizado. E, no momento de mais fragilidade, ele se tornou hiperpoderoso. Então, o sistema, o sistema partidário foi implodido, o mundo acabou, de repente, o Congresso parou de pé. Então, eu não sei como é que funciona isso. Bom, aqui, Glória, eu acho que a minha angústia diária, que demonstra que eu tenho dupla personalidade, é um pouco a sua questão. Evidente que eu sou capaz de formular todas essas críticas aqui, a gente concordou e falou coisas muito duras sobre o que eu disse. O Brasil tem uma disputa entre o judicialismo e o militarismo e o militarismo. É historiano. Essa é uma disputa de trajetórias civilizatórias, do Rui de um lado e dos militares do outro. Você vai perguntar de que lado você fica? Todo o lado do Rui, do Pedro Lessa e do Alexandre Moraes. Nessa disputa. É evidente que eu não sou... quer dizer, que é muito angustiante quando eu vejo uma instituição que teve um papel tão importante em proteger a democracia. Nesse episódio, não só no dia 8, é resultante não só de quem odeia o Alexandre, mas de quem odeia a democracia. Se o Supremo é visto como um defensor das regras, ele tem algum valor. A gente está fazendo críticas muito, vamos dizer, analiticamente sofisticadas, não estou em alto, mas de fato, quando a gente olha... Espera aí. Quando os índios estão... Nós corremos para o Supremo. Quando a gente corre para o Supremo, às vezes a gente ganha, às vezes a gente ganha. Mas, veja, tem uma instituição ali que é ambígua. Ela tem uma enorme ambiguidade e, se nós pegarmos o que o Getúlio Vargas fez com ela em 1937, o que os militares fizeram em 1965, ela tem um papel que os militares não gostam. Ou seja, as correntes mais autoritárias do Brasil sempre viram no Supremo, ameaçam, castraram o Supremo nos momentos, ocuparam o Supremo e aí ele se tornou. Eu acho que a gente não pode jogar o bebê com água no banho. Eu acho que a gente tem aí... Isso é que... Eu me sinto muito ambíguo, estou expressando isso publicamente, evidente que eu tenho críticas, mas é evidente que eu tenho uma concepção que, dentro de um jogo relacional de poder, ele tem um papel. Esse papel foi predominantemente de defesa da democracia, embora ele tenha feito muitos objetivos que levaram à estabilidade, mas ele tem um papel se comparado aos outros, especialmente os militares. Veja, o debate sobre o poder moderador, que o Iusganda escreveu um artigo... Esse é um debate, que é um debate sobre o cerne da função dos poderes da República. Que os militares, se você pegar o livro do Stepan, por exemplo, você fala, olha, quem exerceu essa função dos militares em todas as crises, etc. De repente, o Supremo assume esse papel a partir do dia em que se ia definir se ficava quem que era o Sarney ou o Ulisses que assumia. Fizeram lá uma reunião na casa, acho que, do Moreira Alves, do Cine de Sérgio e do Moreira Alves. Vamos colocar isso. Eles chamaram o general e informaram, olha, ali foi um pouco a passagem do bastão. Quem vai definir somos nós. Eles correram para fazer isso. Isso um pouco as histórias do Supremo. E aí informaram que seria ele. O Afonso Arinhos pegou, deu uma entrevista no Jornal Nacional, o Supremo já decidiu que os militares não foram os militares. Talvez eles pudessem ter vetado, talvez eles pudessem ter conflito. Eu acho que tem aí todos esses conflitos dos militares que foram exacerbados nos últimos anos. Era uma retomada da última palavra. Então, eu acho que a gente tem que olhar com cuidado. Por isso, quando eu faço as críticas, faço com mais a vontade, em outros lugares eu faço com menos a vontade. Tem um problema aí. Eu tive um debate na Associação Comercial com o doutor Ives Gandra antes do final do julgamento. Fala que saudade eu tenho do Supremo, do Moreira Alves. Eu perdi, não sei se eu tenho elegância, mas perdi um pouco. Ele falou assim, Antônio, esse é o Supremo que estava de acordo com a Icim. Esse é o Supremo que deixava que as pessoas fossem torturadas. Não é o meu Supremo. Eu tenho uma série de problemas. Mas não aceito isso que o senhor está vangloriando. eu acho que isso é a noção que a gente não pode perder dentro desse debate. Há um judicialismo no Brasil, charelesco, equivocado, esquisitão, pouco consistente, mas ele não é igual ao autoritarismo. As decisões são insegurança jurídica, atrapalha. Mas tem uma coisa. Vai lá e tortura aquela pessoa. É uma outra coisa. Eu acho que a gente tem que se policiar de vez em quando nesse debate. Eu não estou criticando ninguém, mas estou dizendo que eu me vejo muito ambíguo quando respondo a esse tipo de pergunta. O plenário virtual acho que é um outro submundo mesmo. E aí é onde estão aquilo que eu estava falando sobre onde acontece a força dessas decisões individuais. É aí. Concordo com o Elô. Elô, eu acho que o Supremo resiste. O Supremo já resiste. Ele sobreviverá envergonhadamente ou não, constrangidamente ou não. Se amanhã o Congresso aprovar, assim como quando o presidente Renan Calheiros deram a dizer que não vai tudo bem, tudo ruim, não sei o que, é o seguinte, é a vida que segue. A política é assim também. Eles se tornaram atores políticos que são capazes de pôr o rabo entre as pernas quanto necessário. eu não vejo, assim, vai ser constrangedor, vai gerar desgaste, etc., mas eu não acho que eles, eu acho que ele perdurará. Veja, sonhos. Será que a gente tem uma oportunidade muito positiva agora com uma trinca de presidentes dos tribunais superiores? Você vai ter o Hervo Benjamin, você vai ter o Fachin, você vai ter o Luiz Felipe Vieira de Mello. Se eles estivessem aqui, eu não quero falar por nenhum deles, eu imagino que eles não estariam discordando de tudo isso que nós estamos falando. A capacidade que eles vão ter de coordenar é outra coisa. Mas eu acho que eles têm as mesmas preocupações que ele e eu tivemos num seminário promovido pelo Fachin D. Supremo onde a gente falou exatamente essas coisas e ele disse que vocês estão totalmente certos. ele acabou com a farra no TSE que tinha aquele coronel que ficava boicotando o comitê de apuração eleitoral. Lembra daquele? Tinha um comitê lá criado erradamente e tinha um coronel. Um dia ele tirou e falou que só pôs-se para fora. E o comandante do exército foi tirar a satisfação e falou que vim aqui porque vou apurar, ajudar o senhor a apurar a eleição o presidente que mandou se o presidente que mandou é uma ordem constitucional o senhor não vai fazer isso quem faz isso sou eu. Eu acho que a gente deve olhar todas as críticas já são escritórias etc. reafirmarei não quero perder de perspectiva que isso não é novato. Existe uma situação específica e outras ameaças e o Supremo tem. Por quê? Porque ele é bom? Ele tem a ambição de não perder poder sou totalmente medissaniano não tem anjo aqui é todo mundo tem a disposição de maximizar o seu interesse o Supremo para ele não vale a pena ter o Bolsonaro assim como o Congresso também não valeu o Lira em um determinado momento vamos aprovar uma lei de defesa da democracia que raios aquele Congresso bolsonarista aprovaria uma lei porque nós não somos estúpidos se ganha um tirano estamos liquidados tudo que a gente ganha porque tem um cara que eu tenho poder para extrair dele é um pouco isso eu acho que o Supremo vai ficar ele tem cento é de mil oitocentos e noventa e já tomou a bordoada já foi o cabo e o soldado já foi lá pegar a chave ele sobrevive oi? mas enfim é assim o Congresso quer dizer eu acho que tem um negócio assim num realismo é é isso aí que temos ele faz isso a gente não gosta de critica de quer que melhore se tem um papel aí que eu acho que não é mais o papel de juiz eu acho que é um outro papel eu acho que é ruim ter esse outro papel mas é isso que ele está fazendo já passamos um pouquinho do nosso teto eu queria enfim mais uma vez agradecer aí todas as perguntas comentários enfim agradecer ao Oscar e ao Virgílio e nos encontramos nos próximos seminários muito obrigada boa noite e aí Obrigado.